Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo, meninas, vim compartilhar com vocês a minha produção da semana, tá? Todas as peças estão aqui, que eu consegui produzir essa semana, só tem um trabalho que não está. E eu convido você a ficar comigo até o final do vídeo para vocês estarem vendo como que foi a minha produção, se eu consegui produzir bastante, se eu não consegui, mas eu vim compartilhar esse vídeo com vocês para vocês estarem se inspirando, eu não quero que vocês se comparem comigo, apenas se inspirem, né? Porque cada artesão tem uma rotina, cada artesão aí tem, né, outras obrigações, então cada um tem uma obrigação diferente em sua casa, então eu vim só compartilhar com vocês como foi a minha produção da semana, tá? Então essa semana eu produzi bastante pronta entrega, a maioria foi só uma que foi encomenda, mas aí na próxima semana vocês vão ver o batidão que vai ser aí de encomendas, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, de alguma forma se inspirem, se incentivem, né? Que eu estou trazendo bastante jogada de cores diferentes aí, tenho certeza que vocês estão amando, estão me acompanhando, tá bom? E também se você, né, encontrou esse vídeo aqui, se inscreve no canal, aperte em todos para não perder nenhuma novidade, que vai ter muita coisa legal por aí. Então eu vou trazer bastante novidades para vocês, jogada de cores diferentes. Mas deu de papo e bora lá, vou mostrar aqui para vocês as produções e daí eu vou falando com vocês, tá? Lembrando que essa produção foi aí de segunda-feira, meninas, se eu não me recordo, foi praticamente segunda-feira mesmo que eu produzi mesmo e sexta-feira, de segunda a sexta-feira que foi essa produção aqui. Todas essas peças aqui já tem vlog de produção, tá? Então os vlogs de produção vai estar aí, né, no canal, já saiu todos os vídeos dos vlogs de produção. Nos vlogs de produção tem informação, peso, medida, valor de venda, quanto de material, de custo, eu gastei de cada trabalho aqui, né, em questão de barbantes, eu compartilho tudo isso com vocês aí na produção, nos vlogs de produção, tá? E sempre na descrição de cada vlog de produção tem a videoaula para vocês poderem estar confeccionando, tá bom? Eu, é pouco que eu acompanhe a videoaula, né? Mas eu sempre tento achar aí e deixar para vocês sempre na descrição do vídeo as videoaulas. Então bora lá. Eu quis aí, meninas, estar repondo um jogo de banheiro, tá? Ó, então eu quis estar repondo um jogo de banheiro e fiz nessa jogada de cores. Eu quis estar pegando aí umas duas cores só, que eram os materiais que eu tinha aberto aqui também, e eu consegui estar utilizando bem, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o pé do vaso. Lembrando, essas peças que eu vou mostrar para vocês, elas estão disponíveis a pronta entrega. Se por acaso você que está me assistindo tem interesse em adquirir algum trabalho meu, pode entrar em contato comigo aí pelo meu Instagram, que é o mesmo nome daqui, crochê da Gise. Também o link está aqui embaixo para vocês conseguirem entrar em contato comigo aí pelo meu Instagram. Por lá, manda o CEP que eu passo para vocês quanto ficaria o valor, o custo, né, das peças, tá bom? No caso, o custo do frete, das peças, é esse que eu estou passando para vocês. Então, aqui, meninas, o jogo, eu fiz as três peças, já estão todas arrematadas, né? Já estão todos arrematados e todos com etiqueta também, né? Vocês sabem que eu utilizo aqui a etiqueta da Jai Etiquetas. O contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês também poderem estar adquirindo sua etiqueta personalizada com eles, tá? Eles têm etiqueta, cartãozinho de agradecimento, fita personalizada, tudo aí para estar personalizando o trabalho de vocês. Então, já, né, sempre que eu finalizo um trabalho, ou eu deixo dois trabalhos ali acumulados, re-arremato e já aplico a etiqueta. Porque, gente, se eu deixar assim a etiqueta, quando eu entregar, aí que eu noto que eu não coloquei a etiqueta, aí eu vou procurar o tom do barbante, né, da base, para estar aplicando a etiqueta em cima, que eu amaro, né, nas pontinhas lá vem com o buraquinho, eu amaro. Então, eu amaro com a mesma cor da base, é aonde que eu vou estar amarando. E daí, eu nem tenho mais, porque eu sempre vou tentando eliminar os materiais que estão abertos, né? Então, dessa forma, agora, eu já observei isso, já foram uns dois jogos meus que eu entreguei sem etiqueta por conta disso. Eu falei, não, agora finalizei, já vou estar arrematando, já vou aproveitar e pôr a etiqueta agora bem rapidinho, coloco a etiqueta ali e eu não estou mais colando ela, tá? Eu amaro bem, certinho, e daí eu não colo mais. Bom, então, meninas, aqui é o pé da pia, tá? As peças ficaram bem grandes, eu passei para vocês a medida. Aqui, esse modelo, eu fiz só pegando em cima, ponto alto, assim, ponto alto, né? E uma correntinha de separação, ficou bem, ó, fechadinha a peça, eu gosto assim também. E era uma opção que eu não tinha, eu tinha, a maioria das minhas peças era com bloquinho em três pontos altos, do uma correntinha, mas era vazada, sabe? Sempre deixava aquele bloquinho aberto. E a tampa do vaso. Esse jogo, meninas, é um jogo de banheiro, como eu falei para vocês, eu fiz para ele pôr aí meu estoque na prova e entrega, eu estou pedindo por ele 110 reais. Esse valor que eu estou passando aqui para vocês é o valor que eu cobro aqui, que dá certo aqui no meu ateliê. Não significa que vocês também têm que cobrar o mesmo valor, tá? Cada artesão, eu sempre falo aí, cada artesão tem aí, né, o seu custo, né, sabe aí calcular quanto que sai. A maioria também das artesãs que vêm compartilhar aqui com vocês na plataforma, né, cada uma aí já fez as contas, já sabe se está ganhando, porque ninguém vai vender o trabalho para perder, né? Então, assim como eu respeito o valor de cada artesã, de vocês que estão me assistindo, espero que vocês tenham respeito o meu também, tá? Então, esse aqui é 110 reais, o jogo de três peças, tá? Então, 110 reais eu estou pedindo esse jogo de três peças e eu achei que ficou tão bonito essa jogada de cores. Esse mesclado, meninas, eu acho ele muito lindo. E eu quero estar utilizando, como eu falei para vocês, jogada de cores, que eu não tenho muito costume de eu estar utilizando, né? Então, eu quero estar utilizando futuramente o lilás. Aqui tem esse daqui que é o violeta também. Então, eu quero estar fazendo outras produções legais aí. E também trazer essa proposta para as minhas clientes, né? Ó, aí, em seguida, meninas, eu já vim aqui fazendo uma passadeira, tá? Essa passadeira aqui, o par de tapete dela já está pronto. E eu vou passar o valor para vocês, o valor dela com o jogo completo, tá? Porque quando a peça, eu vendo ela avulça, por exemplo, a passadeira avulça, e eu, né, cobro um pouquinho a mais comparado com o jogo completo. No jogo completo, eu abaixo um pouquinho o valor dela, tá bom? Então, eu faço dessa forma que dá certo para mim, e mesmo assim, o jogo completo fica com um valor legal, sabe? Então, ó, olha que lindo. Se eu fosse vender ela no avulço, eu ia estar cobrando 120, 130 reais. Mas, como eu vou estar adicionando ela num jogo, no jogo aí de cozinha, né? Eu já fiz o par de tapete, ela vai estar saindo, em média, o custo dela, 110 reais, tá? Então, tem esse detalhe peludinho aqui, né, o square em relevo. Então, ah, lembrando, os materiais que eu utilizo são todos da fábrica crochética, né? O contato deles também está aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês podem estar entrando em contato com eles para estar adquirindo aí o material de vocês direto de fábrica de ótima qualidade. E vocês ainda conseguem estar adquirindo a oferta do mês, que eu vou deixar no primeiro comentário também qual que é a oferta do mês, tá? Então, nos últimos dias, quando sair esse vídeo aqui, acredito que é o último dia que vocês não estão conseguindo adquirir essa oferta do mês, então, com a hora que ainda dá tempo, tá bom? Então, para vocês estarem adquirindo aí a oferta do mês da fábrica crochética. Então, aqui eu fiz essa passadeira, a medida dela é um metro e meio, ela ficou bem boa a medida do comprimento, largura 47, se não me engano, ou 46, mas bem boa, né? Então, eu já quis fazer ela para estar concluindo o meu jogo aí de cozinha, né? Que dessa forma daí, eu não divulgo o par de tapete, como quando eu tenho a intenção de fazer a passadeira. Eu faço o par de tapete e deixo ele guardadinho. Quando faço a passadeira, eu divulgo o jogo completo. E eu já tenho esse costume de fazer e divulgando, sabe? Eu não junto a produção do mês inteiro e divulgo no começo do outro mês. Que eu sei que tem artesãs que também fazem dessa forma. Que nem eu falo, cada artesão no seu ateliê, né? Tem aí um propósito, e meu propósito, né, aqui, que eu coloquei, é esse. E eu não divulgo o par, mas quando eu faço a passadeira, eu já divulgo o jogo completo. Então, 110 reais essa passadeira aqui, né, com o jogo, ela vai ficar 190, se não me engano, com o par de tapete junto. Então, é um valor legal, ela não fica aí o jogo completo. Eu, no meu ponto de vista, não fica muito caro, né? E saber que eu vendia por bem, no começo ali, eu vendia mais barato, né? Hoje em dia, a gente vai aprendendo a ver quanto que dá de a gente cobrar por as nossas peças, fazendo os cálculos melhores, hein? Tem vários canais aí que ensinam como calcular, passam várias maneiras, né, que dá de calcular. E também, a gente se inspira muito, né? Eu me inspirava muito quando eu não tinha muita base aí de como calcular. Eu procurei muito aprender aí nos canais, né? O Loft do Gui, o canal do Gui, me ajudou bastante em questão disso. Ele tem um vídeo lá, que ele ensina, né, a calcular. Eu sempre indico pra vocês esse vídeo. Procurem aí, né, Loft do Gui, precificação. Aí, vai estar aparecendo pra vocês, vocês vão conseguir fazer bem certinho, tá? Então, essa passadeira aqui. Em seguida, já fui aí para mais uma passadeira, que eu tinha um par de tapete ali, também, que tava finalizado, faltava só passadeira. E foi esse daqui que tem vlog de produção aí, que eu compartilhei com vocês, né? Esse daqui também está sendo a 110 reais, tá, meninas? Então, tá finalizado, arrematado, com a etiqueta. Então, tá tudo prontinho, 110 reais também. Foi a passadeira em seguida que eu fiz, se não me engano. Mas lá no canal do vlog, que eu tenho mais dois canais. Tem o canal de vlog, que é os bastidores aqui do canal do crochê. O link também tá aqui embaixo, para vocês estarem me acompanhando por lá. E lá, eu compartilho com vocês o dia a dia. Olha, o que que eu comecei, se eu finalizei alguma coisa naquele dia, quantas gramas eu produzi, como eu me organizo por aqui, eu compartilho com vocês por lá. Se você não me acompanha, vem também me acompanhar. E tem outro canal, eu tenho três canais. Esse crochê da Gizzi, Gizzi Vlogs e o Gizzi Vida no interior. E assim, Gizzi Vida no interior não tem nada de crochê. Lá é só os bastidores aí fora, né? Fora o crochê. Então, se eu faço alguma coisa diferente com a sogra, né? Se eu vou na horta, se eu vou pescar alguma coisa, eu compartilho com vocês por lá, tá bom? Então, essa passadeira está 110 reais. Eu compartilhei lá no canal do vlog, né? Os bastidores dela. Mas, aí, ficou dessa forma aqui. E olha, meninas, a jogada de cores ficou muito bonita. Gostei bastante. 110 reais, consegui concluir mais um jogo aí de cozinha. E o jogo de cozinha com o par, meninas, também está 190 reais, tá? O jogo de cozinha com o par. Eu já, aí, quando eu finalizo, eu já tiro foto. Já, né, libero lá no Instagram, que tem o crochê da Gizzi, que é o Instagram que você também consegue estar acompanhando. Tem várias fotos, várias jogadas de cores que eu já fiz modelos. Eu sempre libero lá pra vocês também as fotos, né? E também eu coloco lá no WhatsApp Business, né? Que eu tenho a lojinha. Então, eu atualizo sempre lá. Pra daí, sempre, tanto a lojinha, né? No WhatsApp, quanto aqui o ateliê, os dois estarem a mesma quantidade de peças. Todas as peças que eu tenho aqui no meu estoque, eu tenho lá. Se uma cliente entrar em contato comigo, ela pode estar vendo. Então, a minha lojinha lá no WhatsApp, tá? Em seguida, eu quis fazer um par de tapete. E eu já queria estar eliminando algumas cores aqui, que eu tinha aberto o cone. E outras que eu sabia que eu não ia conseguir eliminar. Mas, dessa forma, eu ia estar diminuindo a quantidade daquele cone, tá? Então, de material naquele cone. Que foi esse par de tapete aqui que eu escolhi, tá, meninas? Eu escolhi estar fazendo esse par de tapete. Ficou perfeito. Eu gostei muito da jogada de cores. Olha, a etiqueta é verde. Muito linda também. Então, a jogada de cores, eu achei que ficou bem legal. O tom que eu consegui eliminar foi esse verde bandeira que a gente deu certinho. Por isso, a importância de a gente pesar. Eu peso todas as cores separadas nos lojas de produção e passo pra vocês. E pra mim também serve, porque eu anoto tudo. Eu anoto quantas careiras eu fiz aqui no cru, quantas eu fiz no limão, quantas eu fiz no verde. Por exemplo, se eu vou produzir outro jogo com esse mesmo modelo, eu sei, e nessa mesma, assim, jogada de cores, eu sei quanto de gramas foi em cada etapa. Então, eu vou pegar o material ali, vou pesar e vou ver se vai dar o material suficiente ou não. Ainda mais que tem bastante contos abertos, né? Que eu fiz algumas encomendas. Então, o que eu quero estar eliminando aí, vocês vão ver futuramente, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Esse par de tapete aqui tem uma peça e aqui tem outra, ó. Que eu fiz aí para estar acrescentando no meu estoque, né? Porque desse modelo de par de tapete eu não tinha nenhum. E nem dessa jogada de cores. Então, eu quero trazer vídeo pra vocês também. Aí, mostrando para vocês como que tá ficando aí meu estoque. Como que ele tá. Vou mostrar pra vocês que vocês estão vendo que eu tô investindo bastante em peças para ele, tá? Conforme vai saindo, já vou tentando repor. Mas fica bem puxado, porque às vezes sai três jogos, dois jogos juntos. Então, fica bem puxado, né? Mas esse par de tapete também tá disponível pronta entrega. E ele saiu 85 reais, tá? Ele tá saindo 85 reais. Então, a última pronta entrega da semana foi essa. Mas, eu tive uma encomenda. E essa encomenda que eu tive foi através do WhatsApp Business. Foi uma tia lá na mãe, né? E essa tia, ela na verdade é a esposa do tio do meu pai. Então, é esposa do tio do meu pai. Mas eu falo tio também, tia também. Aí, meninas, ela falou pra minha mãe bem assim, nossa, eu queria tanto comprar alguma coisa da Gizzi e ela nunca comprou nada meu, sabe? A mãe falou bem assim, ó, ela tem o catálogo, ela tem uma lojinha no WhatsApp. A mãe falou pra ela, sabe? Aí a mãe me contando, né? Daí a mãe falou pra ela assim, vai e olha lá no WhatsApp que tem uma lojinha. Você consegue ver os produtos que ela tem disponível pronta entrega. Aí pela lojinha você consegue comprar. Daí é, tipo, acrescenta na lojinha e daí vai já aparecer pra ela qual que é o produto que você quer. Aí, diz que ela falou assim, ah, eu não sei olhar como que é. Aí a mãe foi lá. Aí meu irmão ajudou também, né? Meu irmão é mais novo. Ele ajudou. Aí elas foram lá e ela achou o produto que ela queria, que é um porta-prato. Eu vou ver se eu vou estar achando a foto dele. Vou deixar aqui passando do lado pra vocês. Mas é um porta-prato que a base dele é no Marsala e as florzinhas eram no Lilás. E daí eu produzi esse porta-prato na sexta-feira, tá? Na sexta-feira a última produção que eu fiz foi esse porta-prato. Ficou aí só para o sábado. Eu acho que eu tava imatando, se não me engano. Então eu finalizei esse porta-prato e já entreguei, né? Deixei lá na mãe. Ela já tinha deixado o dinheiro lá com a mãe. Eu deixei o porta-prato lá com a mãe e dei a mãe e ia entregar pra ela. Então, para vocês estarem vendo a importância ali do WhatsApp Business, né, meninas? A gente tem a lojinha. Então, que outra pessoa também pode estar mostrando, passando ali, falando Ó, ela tem isso disponível. Olha ali o WhatsApp, né? Então é muito importante a gente ter dessa forma. Se não tivesse o WhatsApp Business, ela não ia conseguir achar a peça que ela gostou, né? Que foi esse porta-prato. Então é muito importante a gente, sim, estar atualizando o WhatsApp Business, estar ficando atento aí, né, em estar atualizando o Instagram também, porque logo, logo vocês vão estar vendo aí umas produções que eu vou estar fazendo e eu vou estar gravando uns vídeos para vocês falando de mais dicas aí, como foi que clientes me encontraram, que fizeram grandes pedidos comigo. Então, espero que vocês fiquem atentos aqui no canal, se inscrevem, né? E não se esqueçam aí de estar me acompanhando todo dia, tá? De segunda a sexta-feira, tanto nesse canal, quanto no canal de vlog. Então, meninas, vou passar para vocês agora o valor total aí da minha produção da semana. Ah, e esse porta-prato, ele está a R$45, ele saiu, né? Então, eu entreguei aí para minha clienta R$45 e já recebi, tá? Então, R$45 por esse porta-prato aí. Então, meninas, ó, ficou o total, a minha produção da semana ficou R$450, não, R$460, isso. R$460, tá bom? Então, ficou a minha produção da semana. Eu acho que para mim a realidade está maravilhosamente bem, tá? Então, a gente tem que ir se adaptando para o que fica melhor para nós. Eu estou me baseando a 600 gramas diários, estou tentando manter essa meta, né, de 600 gramas diários. Mas essa semana teve um dia que eu não trabalhei à tarde e foi na terça-feira, tá? Então, a terça-feira, à tarde, eu não trabalhei. E vocês vão estar observando aí que as minhas próximas produções, eu acredito que eu vou conseguir estar produzindo mais, porque eu voltei a ir acordar cedo, tá? Lá no canal do vlog, vocês vão conseguir acompanhar. Eu voltei a acordar cedo, estou acordando novamente às 5 horas, 5 e meia, estou aqui no ateliê. Então, vou voltar a fazer academia de manhã, tudo isso, né, interfere aí no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no caso. Então, agora está voltando ao normal, passou o frio, né, aquele frio que era bem frio aqui, né? Aqui, se não me engano, chegou a 1, 2 graus, né, bem no pico do inverno. Agora, eu acredito que não vai chegar tão frio. No momento está 11, 12 graus, tá bom? Mas frio, frio mesmo, vai chegar a 2 graus novamente, eu acho que não. Então, vou voltar aí a treinar de manhã, né, e na academia que a gente precisa se cuidar também. Então, meninas, minha produção da semana foi essa. Deixe um comentário pra mim qual que foi a jogada de cor, né, a peça que vocês mais gostaram aí. Qual que foi, né, porque são jogadas de cores totalmente diferentes uma da outra. Então, deixe um comentário pra mim qual que foi a peça que você mais gostou e como foi a produção da semana de vocês. Foi positiva? Não foi? Como que foi aí as coisas? Que eu vou amar saber, estarei aí respondendo o seu comentário e espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!